Quando o Betinho lançou essa campanha, no começo do ano, ele deixou muito claro, essa é uma campanha da consciência das pessoas. E cada pessoa vai encontrar a forma de realizar, de fazer o seu protesto, de fazer a sua ação efetiva para acabar com a fome no Brasil. De duas maneiras a sociedade civil vai resolver a questão da fome. Uma, emprestando os seus recursos, porque a fome passa além dos recursos que o Estado teria para demovê-la. Agora, tem uma segunda e principal ação da sociedade civil para combater a fome. Ela vai pressionar o governo. Ela vai fazer pressão sobre o governo para que o governo faça as políticas públicas de reforma agrária, de reforma urbana, de distribuição da renda, que possam realmente criar emprego na economia e, consequentemente, fazer com que as pessoas tenham um salário para poder comprar alimentos.